É galera, e como vocês sabem, o canal sobre esporte e saúde, eu adoro ver o Esporte Espetacular dia de domingo e Bia Haddad do Tênis deu uma reportagem exclusiva sobre a sua emoção do torneio de Raul Agarrosa que ela disputou pela primeira vez e fez história. Falou também do amor pelos avós. Deixa o like já no vídeo, se inscreva no canal e vamos conferir o trecho da entrevista no Esporte Espetacular. Até se fosse, ao longo de muitos anos, foi uma fantasia para mim, era uma comissão de criança, era uma coisa, talvez, um tocado. Esse é um lugar especial para o esporte brasileiro. Gustavo Kippen conquistou três títulos de Rolando Agarrosa em 97, 2000 e 2001. Mas desde então, nenhum outro treinista do Brasil tinha chegado entre os quatro melhores do aberto da França. Pessoas que, às vezes, nem acompanhavam o treino, estavam atrás da TV ou que foram para um bar, para um restaurante, para assistir no jogo. Então, não tenho palavras para descrever, para expressar o sentimento. Fico muito, muito feliz e tenho certeza que isso me trouxe muita motivação para continuar, para seguir em frente, porque eu percebi que não é só sobre mim, minha equipe, minha família. Isso pode mudar, transformar e inspirar outras vidas. O chegamento de um torneio de Grand Slam começa com 128 atletas. Dá só uma olhada na quantidade de nomes aqui. Até a edição deste ano de Rolando Agarrosa, a Bia nunca tinha conseguido vencer dois jogos seguidos para chegar à terceira rodada de um Grand Slam. Dessa vez, ela avançou até aqui, semifinal, entre as quatro melhores. A expectativa no esporte brasileiro para que esse desempenho, enfim, viesse era enorme. Eles estão me vendo. Assim, para mim é um amor incondicional, não sei explicar. Nesta semana, o Brasil matou a saudade de estar entre os maiores do tênis. E assim, a campanha da Bia também jogou luz sobre a história de dois dos nossos maiores atletas. Guga esteve na arquibancada da quadra Filipe Chatelier, torcendo pela FAN, na derrota para a colonesa Ligas Jantex. Ontem, a número um do mundo conquistou o título de Rolando Agarrosa pela terceira vez, assim como ele. A outra história precisa ser sempre lembrada e valorizada, a da maior tenista do Brasil. Na década de 60, a Marista Aguena conquistou 19 títulos de Grand Slam entre torneios de simples e de dúvidas. O nome dela está ali, o nome dela é Magister, o Guga, e eu me coloco em uma posição bem abaixo. Eu não sinto na mesa dele, não quero deixar isso bem claro. Não que eu não goste deles. Eu estou falando por admiração mesmo, eles são gêmeos. São pessoas fora da curva e eu tenho que trabalhar muito duro para ser por sempre, porque eles foram. Uma máquina de fazer história! Beatriz Andrade Maia, estada em semifinal de Rolando Agarrosa.